A característica da região é uma área densamente assim, assim, assada. Aí você localiza onde é que está, pode botar alguns pontos a mais de referência, se for o caso. Pode colocar estudos sobre qual é a área, aqui no caso é a residencial. Onde estão os supermercados, onde é que tem a agência bancária, onde é que tem escola, onde é que tem posto de saúde, onde é que tem hospital. Aí por aí vai. Está certo? E você povoa, porque isso vai servir para o público comprador da casa, mas também serve para o público, entre aspas, digamos assim, potencial parceiro desse negócio. Aí ele está entre as rodovias, está ligado a alguma facilidade ou não de atuação pública, como é o produto imobiliário. Os imóveis possuem acesso privilegiado, até não sei de quem, não sei de quem. Aqui tem todo um distrito industrial e o empreendimento, a gente vai construir trocentas casas aqui, ou vinte, ou dez, ou cinco, ou seis, ou cinquenta, não sei, no seu caso seria, mas isso aqui tem as X casas e olha como é perto de uma zona industrial, ou seja, tem demanda. É isso que ele está mostrando, tem demanda. E aí está aqui outra visão, aqui o distrito, aqui ele, determinadas rodovias e tal, etc., alguns pontos de referência que gostaria de destacar. Aqui dá um zoom aproximando para ter uma ideia. Aqui é uma zona que está em processo de adensamento, está aqui a rodovia, perto dela, aqui do lado tem espaço para trabalhar. E é próximo da rodovia, é próximo o suficiente para se ir andando ou rapidamente chegar de carro e é afastado o suficiente para não ter o barulho. Isso eu estou colocando pontos de explicação desse caso.